Imaginem o que eu vou falar agora. Você tá ali durante uma entrevista e no meio do papo o apresentador faz o que, Felipe Campos? Ronca, tire uma soneca! O que que rolou, hein, Fê? Me explica. Pois é, foi isso, pois isso, olha só. Na verdade, acontece o seguinte, isso rolou ali na Massa FM. Nosso querido Ratinho, um beijo pra vocês, Murilo, Murilo Bordoni, enfim, Bete Guzzo, toda essa turma que eu amo de paixão. E foi isso que rolou lá com a Turma da Massa. O programa de rádio, enquanto ouvia a cantora Simone Mendes, que fazia a dupla com a Simária, né, que agora é só Simone Mendes, tá ótimo, eles estavam falando sobre o seu novo DVD, enfim, aí o radialista e o apresentador do Chicão, que ia entrar conosco hoje por Skype, mas ele não quis, ele não quis, ele falou, não vou, mas tudo bem. Deu uma dormida. Um beijo pra você, Chicão. Eu achei que, eu acho que na verdade, o Chicão, ele prefere uma boa soneca ao invés de entrar em outros programas de televisão. Aí pegou no sono, pessoal. E aí separamos esse trecho pra que vocês acompanhem agora o Chicão tirando uma bela soneca, enquanto Simone dava a entrevista lá na Massa FM. Vamos ver. É uma das dúvidas, assim, que eu tenho um carinho muito grande, que eu amo muito. Pra mim, uma das melhores também do Brasil. e... Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas. O Chicão dormiu. Você imagina, você tá no meio da entrevista, você olha pra pessoa... O pior é que roncou, né? Dormiu, roncou. Mas eu vou te falar. Maravilhoso. A culpa não é do entrevistador. De quem que é? É do entrevistado. É, por quê? Por quê, meu? Simplesmente começou a dar tédio, o cara foi lá e tirou umas coquinhas. Não é? Assim, tipo, poxa, mas mesmo assim, ô Chicão, o que é isso? Aí o Chicão foi lá, tirou uma soneca e tá sempre dormindo, feliz. Enfim, é isso que acontece. Um beijo pra vocês. Mas eu adorei isso, viralizou absurdamente na internet. O Chicão ficou famoso de um dia pro outro. Aí a Simone também, todo mundo pautando. Enfim, e foi maravilhosa. Essa é a história. Fala, Antônia. Ó, eu acho assim, é na massa aí do nosso corredor? É, é. Vamos lá no corredor buscar o Chicão, gente. Vamos lá. Nós tentamos ir, a gente até mandou lá a equipe aqui de bombeiros, aqui, eles não... A nossa produção, ele não quis vir. Mandamos polícia. Mandamos tudo. Mandamos polícia, mandamos a SWAT. Tinha que ter mandado um cafezinho. Antônia, você sabe, só faltou mandar você, meu amor. É. Talvez com você ele viria. Eu prometo que quando eu for aí no presencial, eu vou arrastar o Chicão pelo braço e ele vai aí no estúdio. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu amo essa dupla, eu sou amiga das meninas. Tenho mais proximidade com Simária. Amo Simone, tá fazendo uma carreira solo belíssima, mas eu tenho certeza que se fossem as duas juntas aí, não ia Chicão nenhum dormir, porque as duas juntas, elas se completam, elas tocam fogo no parquinho e eu tô doida pra ver as duas de volta juntas. E eu também achei a entrevista da Simone um pouco cansada também. É. Porque ela junto com a irmã, era ela junto com a irmã, elas duas davam um show. Agora ela tá muito e a entrevista fica pesada, fica arrastada e fica falando da irmã, de Deus e de Jesus. O Fê, fazer entrevista não é fácil. Não, não é. Porque a entrevista, ela é composta do entrevistador, mas ela é composta do entrevistado. O entrevistado, ele precisa querer o negócio fazer dar certo. Eu me lembro de uma entrevista que a gente fez aqui no Morning Show, que foi uma das mais marcantes, assim, pra mim. A gente tava entrevistando um cara, Antônia, que tinha acabado de sofrer um erro cirúrgico por uma cirurgia que ele fez no nariz. O médico errou, foi lá, meu, destruiu o nariz do cara, o nariz ficou torto do cara. E a gente entrevistou o cara e eu não sei porquê, Fê, que eu cheguei pro cara e falei assim. Eu falei, ô, você tá bem? Foi a primeira pergunta. Olha que bom. O cara tava com o nariz completamente torto e ele chegou e falou assim, não, Paulo, eu não tô bem, você não tá vendo? A gente começou. Já começou assim a entrevista. Com o nariz todo torto. O nariz completamente pra esquerda, tá tudo certo. Mas entrevista, eu acho, pelo menos, é isso. Entrevistado, ele tem responsabilidade numa entrevista. Não dá pra ficar jogando só no colo do chico. Eu tô vapando pra ela também. É ser humano, nem sempre você tá bem, ela dá um milhão de entrevistas, tem show muitas vezes até tarde. Então, sei lá, às vezes você não tá com a energia também alta pra conseguir chegar lá. Não, e se propõe ainda vir, né, fazer o programa que a gente sabe que não é fácil, ser deslocável, presencial. A gente entende absolutamente tudo isso, mas o Chicão também não precisava tirar uma soneca no meio da entrevista, né? Mas Simone tirou de letra, Simone tirou de letra. Gente, vocês tão falando em entrevista, deixa eu fazer um pouquinho de mexer rapidinho. Às 21 horas, hoje, no nosso Na Lata com a Antônia, temos uma entrevista com o Jackson Antunes, que vocês não podem perder. Incrível, incrível. Ah, que legal. Eu sou muito fã do Na Lata, viu? Ator, cantor, repentista, modista. A entrevista tá incrível, viu? Às 21 horas hoje. Ô, Antônia, como é que faz? Que horas? Às 21 horas, hoje, no Na Lata com a Antônia, no YouTube. Boa.